Oi criativas, tudo bem? Trouxe pra vocês hoje uma nova versão de caixa explosiva. Ela é mais simples, mas é bem bacana porque ela se parece com o álbum, dá pra colocar várias fotografias e você pode fazer bem fácil na sua casa. Vou mostrar pra vocês como ela é. Aqui na frente eu fiz algumas tags, tá escrito feito pra você com muito carinho. Outras duas aqui com pautas, né, pra você escrever alguma mensagem. E aí você abre assim, tira a tampa e aí ela começa a desmontar assim, olha. Vem com as fotos e formando uma palavra. Amo você! Aqui tem dois envelopinhos que você pode colocar alguma mensagem, alguma surpresa. E é dessa forma. Pra fechar também é super fácil, basta ir fazendo o mesmo processo que a gente fez pra abrir. Assim, assim, até fechar. O link dos moldes pra você fazer uma igual aí na sua casa tá aqui no box de informações. Você passa lá no blog e baixa pra fazer uma aí. Sempre tem uma versão gratuita e uma versão paga. Essa que você tá vendo aqui no vídeo, ela tá gratuita. E eu fiz mais outras duas cores, né, outras duas cores completa na caixa. Uma amarela com preto e branco e uma azul com preto e branco. Então se você for presentear alguém e você gostar dessas outras cores, você vai receber todos esses três moldes. Esse mais os outros dois. Pra você poder escolher a cor favorita, qual que você acha que mais combina com quem vai ganhar o presente e montar aí. E pra você baixar todas essas cores, você paga apenas R$3. Então vamos lá pra montagem. O primeiro passo que você vai fazer é baixar o seu material. Depois que você tiver baixado o seu material, você vai agora anexar as fotos todas. A gente vai trabalhar com 16 fotos. Você separa aí no seu computador 16 fotos, né, sua com essa pessoa. Depende aí do projeto que você vai fazer. Aí essas fotos, elas precisam estar todas já quadradas. Porque são as fotos quadradas que a gente tá usando aqui. Se a sua foto estiver em algum formato diferente, sabe, vertical, horizontal, não tiver quadradinha. Na hora de você anexar a foto, vai ficar desconfigurado. Então isso não pode acontecer. Então é só você cortar antes. Você pode fazer ali no editor do seu celular mesmo. Ou no editor do computador, super fácil. Da mesma forma que você faz pra postar no seu feed do Instagram. Então você separa essas 16 fotos, coloca dentro de uma pastinha. Porque agora você vai abrir esse arquivo num leitor de PDF. Precisa ser um leitor de PDF. Se você abrir o seu arquivo ali no navegador, sabe, o navegador de internet. Quando você for tentar anexar a foto, não vai dar certo. Precisa ser um leitor. Tem vários leitores de PDF aí no mercado. Eu uso e indico o da Adobe, né, o Adobe Reader. Então você... Tá o nome aqui na tela. Então você pode usar ele pra anexar as suas fotos. Outros também dão certo. Mas se você não tiver conseguindo ele, usa o Adobe que eu tenho certeza que vai funcionar. Pra você fazer isso, basta você clicar em cima do quadradinho. Vai abrir um pop-up. Você procura a sua foto e anexa ali. Depois de ter anexado todas as fotografias, você já pode imprimir o seu arquivo. Eu uso papéis fotográficos sempre aqui nos meus projetos. Porque minha impressora é uma impressora jato de tinta. E eu uso papéis de alta gramatura. O desse projeto aqui foi 180. Papéis de alta gramatura são papéis mais grossinhos. Não dá pra você fazer esse projeto num sulfite, por exemplo. É muito mole. A caixa não vai ficar durinha assim. Então você procura um papel mais grossinho que seja compatível com a sua impressora. Qualquer coisa, pega aí o nome da sua impressora. Pesquisa no Google. Vê quais papéis são bacanas. Vai lá na papelaria e compra. Agora é só imprimir. E depois que você imprimir, é só recortar tudo. Agora que a gente já tá com o material todo cortado, a gente vai começar com essas peças aqui. Você já pode colocá-las dispostas assim, formando as palavras. E aí que nos moldes, a gente vai fazer vincos nessas separações aqui. E onde tiver linhas pontilhadas. Esse vinco é pra facilitar a dobra. E você pode fazer passando o estilete bem de leve por cima, né? Que aí depois fica mais fácil de dobrar assim. E aqui é bem fácil. A gente só vai colar mesmo nessas abas brancas. Você passa a cola aqui na aba. E cola na parte de trás assim. Aí você tem bastante cuidado pra ficar bem centralizado aqui. As duas peças. Aí é só fazer igual com todas as outras. Agora a gente vai colocar os dois envelopinhos aqui dentro desses quadrados. Então essas peças aqui do envelope. E como eu acabei de explicar pra vocês, aqui vai ter as linhas pontilhadas. Que indicam onde você vai fazer o vinco pra dobrar. Esse envelope, ele... A dobradura dele é de encaixe. Então você dobra esses dois lados. Vou afastar aqui pra vocês verem melhor. Tá assim. Dobra esse aqui primeiro. Esses dois. E aí essa aba você encaixa aqui dentro. Faz igual com o outro. Aí é só você colar dentro desses quadradinhos. Agora eu separei essa base aqui da caixa pra gente montar a tampa. Porque a gente só vai dobrar ela na hora de encaixar a tampa. Então deixa ali e vamos fazer aqui a tampa com essa peça. Já tá toda cortadinha e vincada. A gente vai começar colando essas quatro abas. Dobra assim e cola a aba. Essa aqui também. E essas aqui também. Pra finalizar, a gente vai colar essas abas maiores pra dentro. Fica assim. Agora a gente vai colar as peças que ficam do lado de fora da caixa, né? Pra caixa ficar bonitinha. São... Lá no seu molde você vai ver que tem essas peças quadriculadas aqui. Vai ter três do mesmo tamanho e vai ter uma menorzinha. Você já vai entender porquê. Essas três maiores a gente vai colar atrás aqui dessa fileira. Dessa fileira da letra A. É só virar... E colar. Cola aqui. E aqui. Essa última que sobrou, também quadriculada, que é menor que as outras três. É a única com tamanho diferente. Você vai pular uma e colar aqui. Pode parecer estranho, mas é isso mesmo. Quando a gente fechar, são essas partes que vão aparecer do lado de fora da caixa. Pra você entender melhor, do lado de cá, dá pra ver que a gente colou aquela peça atrás da letra O e as outras três aqui na fileira da letra A. Agora a gente vai fechar essa caixa. Antes você já vem dobrando tudo que a gente precisa dobrar pra fechar ela. Que são aqueles lugares que eu falei pra vocês que precisa fazer o vinco. Agora a gente vai fechar mesmo. Começa fechando essas duas abas assim. Depois essas outras duas. Essas outras duas. E vai fazendo assim até a caixa fechar. Aqui dá pra ver que ficou certinho os lados com a decoração externa da caixa. A tampa, você coloca assim. Agora a gente só vai fechar mesmo essa caixa com as tags. As tags já tem a marcação aqui de onde você pode fazer o furo. Agora eu vou fechar a caixa com um cordãozinho, que eu sempre uso nos vídeos. É um cordão encerado. Você pode usar qualquer tipo de coisa que você tiver na sua casa. Com fita de cetim também fica muito legal. Uma fita de cetim preta, por exemplo. É porque eu não tenho aqui. Vou usar esse cordãozinho mesmo. Aí aqui eu vou fechar assim, ó. Vou passar bem o meio do meu barbante aqui. Aqui atrás eu cruzo assim. Passo aqui já a ponta com as tags. E fecho fazendo um laço. E tá prontinho. Então por hoje é isso, pessoal. Deixa seu like no vídeo se você gostou desse projeto. E manda pra suas amigas que também gostam de fazer. Chama uma delas pra fazer com você. Muito obrigada por ter assistido. Beijo. Até a próxima. Tchau.